Por que descompletou o azul? Porque ele tá faltando um Mas não, não precisa de bola não Cuidado, tá faltando um Vem do lado, nasce em Como é que tava faltando um, se o azul jogou completo? Não, tava descompletando um Não, tava descompletando um O azul? O azul tava faltando um O azul não foi o primeiro a jogar, com o vermelho Vai descompletando Ah, foi Era o laranja Que tava descompleto Caleta aí ó Quem é que ele apitou aí? Ah, aquele menino jogou no azul Lá ele tá no laranja Oi, 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 oi Ui, oi Ai, oi, oi Piar o que é que eleaksas-papo Bola! O எனco Fala pra fora Ei, ei... 진igarte Opa! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá tudo bom? Cresce! Aí jogada da gente saiu tudo daqui, ó. A cara doou um tumultuado aqui. Tem que abrir. Tem que ganhar o sol. O meio, o meio! O meio! Você não leva o espaço. A cara! Vai, 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 vai! Ae! 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 Vou balancear no rapaz. Tá aqui 9,50, né? É, tá aqui 9,50, né? Como é que é isso, rapaz? Vem, 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 vem! Como é que tá por isso? Tá mais um aí, ó. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai! Vai, vai, vai! Tem juiz, tem juiz! Tem juiz aqui, meu amigo! Tem juiz aí! Tem juiz e auxiliar! Tem juiz e auxiliar! A comissão não saiu! A boa não saiu! A boa não saiu! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Você é o Líbero! Vai lá, vai lá! Mas o Victor não foi! Não, mas o Victor também é isso! Eu também vi! vai lá! O Isso! Vai lá, ajubou, ajubou! Isso, pezão? Volta a ação! Isso! Vira! Vira! Tá batendo no meio de um campo agora, né? Aqui, ó! Ó! Não, eu botava aquilo aí! Não, vamos lá! Não, 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 não! Apergo! 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 Calocou a mão? Olha a área aí do goleiro! O goleiro chutou pra frente! Vem, Soshen! Vai, nego! Foi daí Ele acertou a bola O primeiro Está 0 a 0 2 a 0 Vamos tirar o empate Vamos tirar o empate Vamos tirar Corra Corra Calma meu filho Você está ganhando Corra 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 Omer aqui, omer aqui, o negócio é bom Omer aqui, omer aqui, o negócio é bom Omer aqui, omer aqui Omer aqui tá na tua aí Não, vai, o pessoal só vira Vai lá, Marixabá, vai Vai lá, Marixabá, vai Vai lá, Marixabá, vai Vai lá, Marixabá Eita 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 Gol, negão Eita Eita Gol, negão Tira, tira aí, tira aí, negão Corre aí Tira aí, negão Corre aí Vai aí, vai aí Vai aí, vai aí Gol lá Pesado demais, não Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tira aí Tira aí Tira aí Tem que ir Tem que ir Calma, 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 calma Tira aí Tira aí Agora Agora Tá acertado né? Alô! Diz da porra! Eita! Vai vai! Oi! Tá acertado! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Não falou ele! Pira pra o pé! Tá gostando! Tá gostando! Eu não era assim não! Eita tocha! Ha 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 ha! Absurdo isso! Aí depois... Acabou? Não! Acabou não po! Tope aí! 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 Pela amor de Deus! Sua! Sua! E hoje só o Zinho ta bem carcinado! Bora! Foda! 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 A porra! Foda! Bora Gela! O que é isso?